E praticamente nos primeiros semestres dos últimos dois anos o que mais se falou foi sobre o BBB e este canal veio falar de BBB, mas calma. A gente não vai falar sobre os participantes em si, a gente veio aqui para falar das provas de resistência que são provas assim que eu toparia participar, que eu adoro aquelas provas, eu quero participar. Só que aí a nossa ideia é mostrar 10 rides de parques de diversão que seriam verdadeiras provas de resistência e que acabariam assim, não ficava 24 horas lá não. Queria haver resistência. Então vem com a gente Boninho, que a gente tem um catálogo bem legal para você. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal RapFan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, temáticos, aquáticos, tudo que envolve esse universo. E agora um pouco de BBB também, né? Mas antes de continuar, a gente se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos e dá aquele like para ajudar a gente. Você fazendo isso, a gente continua fazendo esse conteúdo e a gente vai crescendo aí para a gente chegar nos 200, 300 mil ajuda a gente. E para a gente fazer esse vídeo, a gente estava assistindo o BBB e uma das últimas provas que teve de resistência ali na casa do BBB foi uma prova da Fiat onde tinha praticamente um ride ali, uma atração que parecia uma atração de parques, onde eles tinham que percorrer um caminho em círculo ali girando e tinha água, tinha uma parte que tripidava, né? Tinha fumaça, aquela fumaçona também que solta do nada, assim. Então a gente olhou aquilo ali, até os memes que começaram a fazer, lembrava de parques de diversões, falava de fila, falava quando você ia numa atração, você tinha aqui com a pessoa que você não gostava, enfim. E aí que a gente teve a ideia de trazer esse vídeo aqui, justamente porque aquilo ali era bem simples, na verdade, né? Mas a gente tem rides aqui, inclusive rides brasileiros que podiam ser montados dentro da casa para ser prova de resistência, quero ver se iam aguentar tudo aquilo que aguentam. Seria uma resistência rápida, melhor ainda. Nossa, ia ser rápido e ia acabar no mesmo episódio. Então vamos começar com a nossa lista de dez rides, começando dos mais fracos até o mais forte. E começando essa lista com um dos clássicos dos parques, principalmente dos parques itinerantes, que é a atração samba. Então, gente, ele naturalmente é uma prova de resistência. Para quem não conhece, é aquele ride que fica girando em 360 graus, dando uns pulos e às vezes ele para e fica só pulando, né? E aí o que as pessoas têm que fazer, gente? Não tem cinto, não tem trava, é segurar na barra e se segurar para você não cair do banco. E rezar bastante para você não parar ali no meio, né? Então, gente, o que é a melhor prova de resistência que é essa? Imagina ali o ride girando e segurando aí para parar o giro um pouco para não ficar tão tonto, né? Os participantes para e fica pulando o ride assim. Então, assim, caiu do banco, eliminou, tá vendo? Abraço também, né? Esse sol todo ali também, ó, já está eliminado, então a prova acho que não ia durar nem uma hora. Eu acho que não ia durar nem uma hora, gente. Tudo bem que o pessoal ali, os crossfiteiros da vida, iam ter mais força. Mas não, quem está vencendo ultimamente são cinzeiros. São cinzeiros, não são tão nada. É verdade, vai ter uma hora que ia cansar, gente, porque, meu, o ride, quando você sai dele, a gente sai com o braço assim, ó, parece até mais musculoso, de tanto que ficou segurando ali. É difícil, é de resistência mesmo. Em nono lugar na nossa lista é uma atração que surgiu no Hot Zone lá do Rio de Janeiro e depois veio aterrissar aqui em São Paulo e ele é o braço do robô. Como é que funciona? São duas pessoas por vez que escolhem o nível de intensidade que esse braço do robô vai te jogar para o lado, vai te colocar de ponta cabeça, vai fazer giros, é bem legal. A gente foi, a gente escolheu, acho que o nível 5, se eu não me engano. Foi, quando nós fomos, nós fomos no nível 5, que eu acho que era o nível mais forte. Gente, parecia uma experiência da NASA. Era muito legal, realmente, foi bem divertido. E por que ele seria uma ótima prova de resistência? Além de ficar te jogando para um lado e para o outro, imagina que é legal se de repente você escolhe o modo ali e aquele modo para onde ele vai, você tem que pegar alguma coisa que só assim você consegue chegar. Não sei, um obstáculo, um obstáculo. Eu colocaria uma piscina embaixo para dar uma folgada assim. Ah, também ia ser legal. Aí você tem alguma coisa que você vai com o celular, prova da Samsung, sabe assim que você vai com o celular assim e QR Code quando o braço do robô te colocar lá em cima. Enfim, as possibilidades são infinitas, mas se for uma prova basicamente de resistência, quanto tempo uma pessoa aguentaria? Imagina seis braços do robô lá dentro fazendo assim. É difícil, dependendo do ciclo que fizessem nele, de repente dava para aguentar boas horas ali, umas três horas. Dependendo dos movimentos, agora movimentos diretos, acho que todo mundo desistia. Mas intercalando ia ser legal. E outra coisa que eu acho divertida é porque esses brinquedos, se eles colocassem lá, ia também envolver o medo dos participantes com brinquedos de parques, que tem essa também. Então aí muita gente, às vezes, ia ficar com medo ou ia parar rapidamente porque estava em desespero, entre aspas. Então o braço do robô, gente, é uma ótima opção e tem aqui no Brasil. Leva ela para dentro da casa, que cabe. E em oitavo lugar está a tração Freestyle, que é justamente do Hot Zone do Barra Shopping também e foi fabricado pela Moser's Ride. O que ele é? Ele é nada mais nada menos do que um balanço gigante que você vai em pé. Tem uma base justamente onde você fica com o seu companheiro, com seu amigo, que ela gira em 360 graus, fazendo giros aleatórios. Então, além de balançar em alta velocidade, ele gira. E é um Ride que dá muito gelo na barriga, né, Fai? Sim, nem todo mundo aguenta tanto tempo assim, pode acabar vomitando, que é o clássico de ficar enjoado. Eu acho que também seria uma atração bem legal para uma prova de resistência e essa acho que as pessoas resistiriam mais tempo. Eu acho que sim, essa resistiria mais tempo, porque ele dá um gelo na barriga, ele dá um certo medo, mas ele não vai tão alto assim, né? Então acho que as pessoas teriam mais controle ali e poderia ser aquela prova, substituir aquela prova do Guaraná, que o povo ia pendurado no BBB, acho que oito, nove, não sei, sabe? Foi um clássico. Foi um clássico, então dava para ser esse aí. E outra coisa legal é que assim, tem uma versão desse Ride, gente, que é uma versão bem grandona que tem lá fora, que a gente resolveu colocar, dá para colocar todos os participantes, não só ele parece um pêndulo gigante, igual, por exemplo, o The King ou o Thunder lá do Miraviland, só que aí cabe muito mais pessoas em pé e fica num pêndulo gigante balançando. Aí seria uma prova de resistência. Também seria divertido, né? Colocar uns três, sei lá, quatro desses lá na pista de provas. Sim, ia ser bem legal. Então essa é mais uma ideia de provas e aí imagina os patrocínios. Eu não consigo nem imaginar os patrocínios. Ah, dá para colocar várias estimações, pode colocar carro, pode colocar com produtos, enfim, alimentícios. Isso aí dá para ser da escola, deve ser redondo porque fica só girando. Tá vendo? Já posso participar para elaborar as provas do BBB. Então imagine uma atração como o Crazy Dance, só que troquem as gôndolas do Crazy Dance por gôndolas que viram em 360 graus. E essa atração é nada mais nada menos do que o King Loop do Ita Center Park. E que atração pesada, meu Deus. Gente, ela é uma atração muito pesada, ela faz forçageza porque você gira muito rápido de ponta cabeça. Então além de ele estar fazendo em círculos, os dois giros são fortes. Sim, além de ele estar fazendo em círculo, o assento gira também. E além disso, o assento gira em 360 para deixar de ponta cabeça. Então gente, é um negócio muito doido. Ainda quando coloca um efeito de luz e fumaça, imagina como ia ficar. Aí deixa todo mundo bem atordurado e essa prova, poucos aguentariam. Mas sabe o que eu acho que posso falar também que acho que seria muito divertido? Além da parte da resistência, seria legal perguntas e respostas de um brinquedo assim lá dentro. Quem acertasse, nunca foi feito isso. Poderia ser até perguntas mais básicas, eu tenho certeza que muita gente ia errar porque as pessoas ficam desnorteadas, ainda mais quem não está acostumado com parques de diversões. Sim, iam errar demais. Eu acho que ia ser super divertido colocar as câmeras ali e vai fazendo a pergunta. O Thiago ia falando, ia virando e ia saindo quem errasse as perguntas. Ia ser também... Acho que ia acabar rápido também. O bom que isso aí podia ser no começo do BBB, que ia ter todos os participantes, sei lá, 20 participantes, nem sei o que é, ia ser mais divertido. Ia ser todo mundo, ia ser bem divertido. E em nosso sexto lugar está uma atração, que é uma mistura de topspin com alguma outra coisa que a gente não gostaria de nem explicar. Vocês vão acabar entendendo vendo as imagens dele. E ele é chamado de liquidificador. Ele opera aqui no Brasil, em algum parque itinerante. Inclusive, a gente não sabe qual é, porque ele é um ride bem diferente. Comenta aí, de repente. Aproveita e comenta aí se você conhece qual é esse parque para a gente acabar entendendo também. Então, para vocês verem, ele faz uma mistura e ele gira tão rápido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Cabe ali umas 10, 15 pessoas ali dentro dele. Então, seria todo mundo junto nessa prova de resistência aí. Então, seria um negócio muito doido, né? Meu Deus, essa atração eu confesso que eu fico até eu meio assim de ir nela. Com receio, não sei a experiência que eu teria nela. Acho que eu ficaria um pouco enjoado também. E ela parece não ser muito confortável, não. Essa não parece ser mesmo, não. Então, de repente, prova de resistência. Gostam de fazer umas provas de resistência bem desafiadoras. Tá aí, mais um recado importante. Segue a gente lá no Instagram, arroba Rappi Fan BR. Tudo que acontece no mundo dos parques de diversões, a gente posta sempre primeiro por lá, que é bem mais rápido. Sim, e também a gente posta muita coisa de rides, atrações icônicas que tem aí pelo mundo e até atrações que a gente vai também. Então, tá aparecendo aqui, Rappi Fan BR, a gente se vê por lá também. Em quinto lugar da nossa lista, claro que não deixaríamos uma montanha russa de fora e dessa vez é uma montanha russa homemade, que ela é feita em casa. E essa foi fabricada na Suíça e ela foi colocada em cima de um trator e ela é sempre exibida nos desfiles da cidade, mas o dono não deixa ninguém andar, só ele anda. Eu acho que ele tem medo ali, a questão de segurança talvez ou é ciúme. Ou é ciúmes, mas é justamente porque olha como ela é. Ela tem um looping ainda, então ela cai e faz um looping ali, que deve ser uma força G do caramba. É um looping minúsculo, dá para ver o movimento do pescoço das pessoas. Ela é considerada a menor montanha russa desse estilo no mundo, então ele colocou em cima da carreta e leva para onde ele quiser. Mas e aí, claro, quando ele exibe ela, é aquela atração que para o desfile inteiro, todo mundo só quer ver ela. Então é muito icônica também. E ela caberia lá dentro da casa do BBB facilmente. Eu colocaria ela em um parque de provas, assim, um dos obstáculos da prova, entendeu? Corre para o lado, faz tal coisa e de repente você tem que ir lá e dar uma volta na montanha russa. Ia ser legal. Inclusive, na verdade, se eu fosse o líder lá e fosse ter uma festa, eu ia falar festa de parques e diversões, ia ter que ter um samba, ia ter que ter uma roda russa, uma roda gigante. E, Borinho, você ia se virar, porque a Globo tem dinheiro sim. E eu não ia falar, se chegassem lá para mim e falasse assim, ah, vai fazer uma festa de, sei lá, publicitário, pula, pula, não sei. Eu falo, não, eu quero uma festa de parque e diversão com pula, pula, quero um ride, alguma coisa assim. Um samba, qualquer coisa que você tem que colocar. Mas essa não é a nossa única montanha russa dessa lista. Tem uma outra ainda que é pior, um pouco maior, mas é pior. Em quarto lugar, a gente escolheu o ride Zero Gravity, que fica no Galaxy Land, no Canadá, e ele fabricado pela Chansey Rides. Justamente, ele é bem diferente, ele gira em 360 graus rapidamente e ele ainda faz giros para você ficar de ponta cabeça, né? Parece uma roda ali funcionando. E o legal é que os visitantes ou as pessoas que estão ali, eles podem controlar se quer ficar de ponta cabeça, se quer ficar para cima ou quer deixar ele girando direto. Eu acho um ride até bem bonito. Eu acho um ride bem bonito, inclusive não andamos num dele. Eu tenho um morro de curiosidade. Mas o que é legal é que ele não fica só girando. Então você, por ter esse controle, você tem várias possibilidades. Ele não fica tão desconfortável. E sabe o que eu imaginei numa prova? Imagina só que legal, tipo, quando você começa a girar, não tem aquelas coisas que você coloca em cima e começa a fazer um movimento ou começa a aparecer só quando você está em velocidade. Tipo no metrô, em São Paulo, tem aquelas propagandas na janela. Lembra da linha amarela? Então imagina que legal se no BBB fizessem isso também que aí tem alguma senha, alguma coisa que você tem que colocar em algum lugar e você só descobre ali, ó. Poderia colocar uma tela para os participantes ali dentro mesmo da atração e eles teriam que deixá-la girando bem rápido até do lado de fora captar qual era a mensagem e aparecer para eles ali dentro. Aí eles eram liberados. E aí quem acertar ganha ou vai para a eliminação. Não é uma prova fácil, não. Exatamente, fora que assim... Vale a liderança. Esse aí podia ser um patrocínio da Fiat, os pneus do carro. Da Pirelli, entendeu? Da Goodyear. Da Goodyear. Aí pronto, tá vendo? Já tem a prova feita. Em terceiro lugar na nossa lista está uma atração que nós já andamos e aí, olha, praticamente uma máquina de tortura, que é a atração Orbiter. Esse é um ride que se eu chegar na frente e falar assim, você vai? Eu falo, não, não vou mais. Não é porque eu tenho medo, mas é porque ele é tão... Eu achei ele desconfortável e literalmente uma máquina de tortura. Só para vocês entenderem. Ele foi fabricado pela Soriano e Moser. hoje em dia essa fabricante não existe mais, mas outras aí acabam fazendo esse tipo de equipamento. E aí como ele funciona? Ele gira primeiro em 360 graus. Muito forte. Muito forte. Seus assentos giram no sentido contrário da base e ainda eles inclinam em várias direções, inclusive deixando os visitantes de ponta cabeça. Mas é um ride muito, muito, muito forte. Exato também. Meu Deus do céu. Confortável do início ao fim. Você só quer que ele pare, entendeu? Nossa, é muito horrível, gente. Dá muita pressão na cabeça também. E ele tem oito metros de altura, atende 40 pessoas ao mesmo tempo e ele está atualmente no Magic World Park. Se você tem vontade de andar, vai, mas eu tenho certeza que assim, é dois minutos ali, ninguém aguenta ficar no máximo. Seria uma prova rápida, nem de resistência, talvez. A gente tem que falar por causa do tempo, né? Mas essa seria muito curtinha. Nossa, essa seria uma volta só. O povo já ia pedir para sair, porque é um negócio muito forte. Se é para ser rápido, essa ia ser a prova de resistência mais rápida do BBB inteiro. E em segundo lugar da nossa lista, está uma montanha-russa que, olha, apesar de ela não ser uma grande montanha-russa em proporção de tamanho, se engana quem pensa que ela é fraca, porque quanto menor a montanha-russa é e quando ela é disparada em uma velocidade meio alta, né? Sim. Pior é a distribuição das forças que ocorrem nela. Sim, então como ela é muito compacta, principalmente no meio looping que ela dá, ali é tanta força G que até desmaiou algumas pessoas, gente. Desmaiou assim, de desmaiar. Você tem noção. Para você ver como ela é intensa. Então aí, justamente, ela foi desmontada, ela está à venda. Mas assim, ninguém compra uma atração dessa, porque assim, né? Tipo, já sabe o histórico dela, né? Exatamente. Mas assim, ela é considerada a melhor montanha-russa portátil do mundo, com um looping e justamente não compara com a outra que a gente citou aqui, porque ela lá é homemade. Essa justamente foi feita por uma fabricante de montanhas-russas. E o nome dessa montanha-russa é Wild Wind. Ela atende 10 pessoas por ciclo, ela tem 10 metros de altura e 200 metros de extensão, de trilhos, né? Isso. E aí, no trajeto dela, o trajeto até que eu acho bem legal, ela tem uma queda bonitinha, faz um looping bonitinho. Olhando para ela, gente, é uma montanha-russa muito bonita, assim, sabe? Eu queria que ela tivesse em algum parque tinerante do Brasil. O problema é justamente essa força G, gente. Ninguém aguenta, é muito forte. E aí, ela poderia ser colocada em uma prova de resistência no BBB, quando tivessem 10 participantes na casa e deixa ela girando 10 vezes lá. Quantas vezes aguentarem ficar a montanha-russa? Quem pediu a régua já está fora. A primeira a desistir já vai direto para o paredão. E se vocês pensam que a atração que a gente está colocando em primeiro lugar, ela é a maior, a mais intensa, a mais radical? Não. A gente partiu agora para a prova de partes psicológicas, na verdade, né? E para essa prova, nós colocaremos as pessoas num barquinho, num percurso de água, como é a atração It's a Small World lá da Disney, ou como é a atração Rascapusca do Beto Carreiro. E o que ia pegar nessa prova? A música. Seria proibido dormir, que eu acho difícil alguém conseguir dormir. E a música que é muito, se torna muito irritante, que ela é até legal, né? De começo, assim. Para uma volta. Mas você fica com ela na cabeça só e pega. Imagina ver ela várias e várias vezes seguidas. Imagina colocando aqueles bonequinhos junto, ainda se mexendo. Aí aquela aguinha batendo. Então assim, quando o sono batesse, ou você ia dormir mesmo e esquecer. Pronto, já perdeu a prova de resistência. Ou você ia ficar tão irritado que você ia sair. Não ia aguentar mais, né? Gente, aquela música é o inferno na terra. Gruda na sua mente, olha, nunca mais. Você vai ficar com ela há um mês na cabeça. É que tem a questão de direitos autorais aqui de música no YouTube. Mas procura a música do Issa Small World e vê se ela não é irritante. Fica muito na cabeça. Então seria essa prova psicológica do BBB, que eu acho que assim, não teve nenhuma prova com música ainda assim, né? De música repetida irritante na cabeça. Não, mas até teve, só que não era bem... Não era focado na música, né? Teve a prova da Manuano, daquela do Detergente, que é uma das mais icônicas. Assim, que tinha que ficar dançando, é, lembro, irritante. Era muito irritante. Mas não era 100% do tempo, né? Não, mas o pior era cair a água em você de madrugada. Nossa, que terrível. Mas tinha que ser uma 100% do tempo, igual a Noites Small World. Quero ver quem ia aguentar. Então é isso, gente. Chegamos ao final da nossa lista aqui dos 10 raids, que seriam verdadeiras provas do BBB. E a gente quer saber qual, na sua opinião, seria a melhor prova. E qual você, de repente, conseguiria, né? Ele ia aguentar ali por muito tempo e conseguir a liderança do BBB. Então, Boninho, presta atenção nesse vídeo aqui. Esse vídeo tem que chegar lá na Rede Globo pra ele fazer uma prova bem icônica assim. Por isso, vamos compartilhar. E outra coisa, a gente falou algumas coisas só. Tem tantas outras atrações aqui no Brasil. Imagina se não coloca o Mega Drop do Play City lá. Quero ver quantas vezes as pessoas aguentam ficar subindo e descendo. Várias e várias atrações. Inclusive, comenta aí também qual atração você gostaria de ver numa prova do BBB. Nossa, é verdade. Agora que eu pensei no Mega Drop, ia ficar super legal, né? Porque o Mega Drop, gente, ele é uma atração confortável. Não ia, tipo, machucar nada. Só que quantas vezes subir e descendo as pessoas aguentariam. E depende também da coragem, né? Vários participantes não teriam coragem por causa da altura. É uma atração compacta. Está ali no Rio de Janeiro, Boninho. 40 metros de altura. Aproveita já. Imagina lá no Projac só uma vareta saindo para fora lá. Ia ficar legal. Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, né? É, curta, comente, compartilhe com os amigos no WhatsApp para todo mundo ver. Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.